Quantos creem que o Senhor é bom? Ele é muito bom! Entrai por suas portas Com ações de graças E nos seus atos com hinos de louvor Reinei-lhe graças E diz-lhe o nome Pois o Senhor é bom O Senhor é bom Entrai por suas portas Com ações de graças E nos seus atos com hinos de louvor Rendei-lhe graças E diz-lhe o nome Pois o Senhor é bom Vem em suas mãos e declare Ele é bom O Senhor é bom O Senhor é bom Eu sou uma prova viva Que o Senhor é bom O Senhor é bom O Senhor é bom Eu sou uma prova viva E nos seus atos com hinos de louvor E nos seus atos com hinos de louvor E nos seus atos com hinos de louvor O Senhor é um atos com hinos de louvor O Senhor é bom O Senhor é bom O Senhor é bom Eu sou uma prova viva Que o Senhor é bom O Senhor é bom Logo eu vou Enviamos em Ti, Senhor Este dia é Teu Nossa história é Tua, Senhor Aleluia A misericórdia do Senhor Dura para sempre E de geração, em geração Ele é fiel O Senhor é bom O Senhor é legal Eu sou uma nova A misericórdia do Senhor Ele é bom O Senhor é bom Ele é bom Ele é fiel Ele é poderoso Ele é poderoso Aleluia Aleluia Ele é poderoso Ele é poderoso Ele é poderoso